A autarquia de Macedo de Cavaleiros vai abdicar a favor dos contribuintes locais mais de 406 mil euros de IRS, a que o município transmontano tinha direito, medida que Carlos Barroso destacou como um apoio às famílias do Conselho Macedense. No fundo é devolver às famílias uma pequena parte daquilo que pagam, de forma que nos tempos em que estão a ser castigadas através de impostos, nós em Macedo de Cavaleiros tentamos devolver no sentido de as aliviarmos e mostrarmos que se calhar é possível um caminho virado mais para as pessoas e menos para as obras em termos autárquicos. Para a população esta medida é uma mais-valia, pois desta forma irá aliviar os contribuintes. Se é uma mais-valia para nós sempre ajuda, se nos está a devolver algum dinheiro sempre nos está a ajudar. Acho que sim, se dão oportunidades porque é que não émos pagar. Também assim também alivia de certa forma as despesas ainda. As empresas são também abrangidas pelos benefícios fiscais, já que o município não irá aplicar repartição de impostos sobre os lucros tributáveis. Legenda Adriana Zanotto